Estou ligado, estou ligado na chave de MRFAROL, essas porra todinha de som, deixou ligado inteirinha, a noite inteirinha, é no dia seguinte o carro totalmente carregado, moço, nem sinal de vida, foi lá, usou a bateria, moço, não testou a bateria, o carro pegou, caralho, você é doido, moço, vou comprar essa porra, é baratinho, 300 pau só, é bom, mas o Barone já testou? É o Barone, ele testou, ah o Virtus, ele tem um carro velho lá só pra teste né, o Virtus não, o carro dele, esqueci o nome, é o teu carro, sim, Jetta, exatamente, e todo fodido lá bicho, esse Jetta é caríssimo esse carro, caríssimo cara, desgraçado, eu fico só pensando, me dava velho, toda vez que ele acaba no Jetta, Caralho, tem dois caras aqui, troca essa porra de arma caralho, não vejo, finalizei pra tu, finalizei pra tu, bicho, foi pra matar o cara, eu quero me apresentar os outros, é isso, embaixo, Abaixa, embaixo, 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 seu lixo, caralho, tem outro, deixou o amigo dele voltar cara, tem um bem aqui na modinha, tem aqui, é eu, marcou aí, é eu, pô, foi onde eu morri, Mas marcou, não tem quando o cara morre, a bolinha vermelha, acho que é porque ele tava de paraquedas Tem cara que sim, sai contigo? Aqui, tô indo, ouvi passou pela mureta, tá correndo, ele correu, correu pela mureta, tá correndo pela mureta, tá correndo pela mureta, pra cá, vai aqui, aqui ó, E aí Matei pra tu Sim Como se fosse que eu tinha uma rede já Sim Ai, sniper, sniper Lá em cima, deita Deixa eu marcar Mostra Tem colete Tem colete É sniper Tomou Teitou? Não Como se... Ah, olha isso Tomei, cara Olha o cara O cara recuou Eu tava atirando nesse cara aí Esse sniper aí É a caçada É o Álvaro Tá Vou cair nele Ah É ali? É ali Tentar cair aqui em cima Pegar ele Pegar ele de pistola Aqui ó Morrendo Tá na merda Tá na merda Ah não Tem outro atrás de tu Atrás de tu Ah não vou morrer Matar esse bota não Valeu Ah o cara correu Eu acertei um monte de tiro na cara dele de sniper Boa dia de pistola Lixo velho Olha esse cara Olha ali Derrubado Boa Caralho Ele aqui Morreu Ai, que isso Olha o medo dele mas ficou aqui dentro Olha que sniper aqui de novo Engraçado, eu caí aqui ó Sniper aqui ó Dá atira nele Derrubbei Boa Ele tá com o sniper dele mesmo viu É dourado o sniper dele Aqui também tem... Nossa, tocou Ui Eu caio aqui ó Tá Tô caindo aí Tá lá hein Tá atirando em tu Tô vendo Eu vi Tira em mim Me derruba vai Isso Que isso Tem um aqui ó Caralho É na porta, é na frente Puta que pariu Caralho Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Desgraçado do sniper lá longe Ui, eu peguei o cara aqui ó Eu peguei o cara aqui ó Tão vindo Tão vindo com o monitor Ah bosta Tu pegou aquela sniper não né Que eu te parquei? Peguei a tua Tá Vou cair onde eu marquei então O sniper lá longe Tá me atrapalhando muito Cara Não eles tão duelando agora Eles tão tretando o ponto Ele foi pra te matar Mas outro apareceu Eu quero pegar o... Esse aqui de cima Pegou todas as minhas armas? Ou deixou alguma pra mim? Peguei todas as tuas armas Tá Agora esse merda Não, não dá Marca ela não Lixo Merda sumir Tô unido Sendo Alguém Quinto policial aqui Ó Ela tá atirando nele tu Caralho, velho Acho que é o mesmo lá, né? É, é, tão atirando nele lá Cuidado, essa área tá perigosa Tem colete, João? Tem não Quero muito matar esse cara Tá bem, bicho Ele me atrapalhou demais, moço Lá tentando te ajudar e ele me acertando Ele não atirou de jeito nenhum no outro cara, velho Foi só nós dois Foi, ó lá Cara, tô procurando arma e não acho Nossa desgraça, arma decente Pula, filha da puta Hum, gás, gás Gás, gás, gás Para Olha, ele toma um tiro e corre Safada É um lixo O cara é um lixo Deixa eu pegar onde eu tô Vou pôr um cara ali, ó Olha ele, olha ele Olha ele, olha ele Três placas, boa Tá fudido ele Morre no gás, fudido Tá tossindo aqui perto Aham, pertinho, pertinho Não, não, não Um caiu, um caiu O outro tá aqui, João Boa, um finalizado Vou cá, pique Acho que ele vai Aqui, João Aqui atrás, cesta moreta Correu por trás Tá correndo por trás, João Não, caralho Que isso, tá de 12 Nossa Caralho, esse cara é chato, velho Nossa, ele tá de 12, velho Nem vai É um lixo Olha isso, me acertou É um lixo Boa Olha isso, amigo dele Deixa pra mim Essa granada Deixa gritar nele Oh, que bosta Ah, o cara me pegou Vai por trás Nossa Ele tava com aquelas espadas Correndo bem rapidão Nossa, chato Ele tá com a 12 E com as espadas Caralho Ele corre muito rápido, moço Ele corre mais rápido que nós Ele é da puta Tentar cair aí pra te ajudar Matei esse lixo Dá a espada? Aham Lixo Vou pegar doce desse marcado aqui Não Tô contigo Tô contigo Que escroto, velho Ai, não é Que escroto Silenciada Cara ali, cara ali, cara ali É tudo desgrato Tá com esse laser? É eu Tá aqui do outro lado da montanha Tá Eu arranchei nessa buceta de pedra Caraca, tá aí Tá aqui não Tá aqui não Ai Outro ali Tá aqui dentro Tem um caído já Morreu Tem um caído já Mano Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí O QUE DADY O O O O O O Bora! Tem arma nessa desgraça. Olha lá, olha lá! Cara, essa sniper é muito ruim, pessoal. Essa que eu tô também. Não tem caixa de munição aqui não, né? Tem não. Tu quer o que? Também não tem. Meu Deus, esses boludos só usam... Esses boludos só usam essas armas, velho, de... Toda pirocada. Cara, bora ficar mais de boa agora. Bora. Três vivos, cara. Olha o cara. Vande inimigo ativo. É, eu pulo o gás, velho, aqui. Não tem jeito não. Esse lugar bosta. Tem uma loja aqui. Tem que ficar limpando todo lugar que a gente vai. Me deu, me deu, me deu, me deu! Não, truque de arma, que bosta! O cara tá na merda. Vem pra cá. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá na água! É isso que eu vejo. Tá na água, tá aqui, tá aqui. Água do bateu. Aqui já, ó. Derrouvei. Equipe eliminada. Aiiiieiieiiei! Tô, eu tô estimado! Deita, deita, deita. Respondendo fulano! Mas aqui na água, eu tô pra água de novo. Eu atravessei a ponte Cadê? Matei Bora, eu tô contigo Caralho 6, tem 6 vive Passa colete, passa colete Opa, caralho Uh, bora se adiantar Tá muito bom pra gente agora Eu tenho máscara Opa, abriu o microfone Desci aqui pra baixo Peguei negativa Vamos esconder, João Vamos esconder, vem aqui Tô na merda, tô na merda Ai, fodeu, João Separamos O cara tá me vendo aqui Voltei, voltei Pra cá, pra cá Ele tá no barraco, tá no barraco Derrubei um Derrubei um Derrubei outro Matei Boa, filho da puta Esse que tu falou Derrubei um O parceiro dele tava vivo Derrubei ele Matei ele Da, foi Aí o outro me atirou pelas costas Aí, parou de me tirar E tirou em tudo Caralho Essa foi que essa Talvez, ó Macaco Sobrevivente de novo, cara Ah, mas dá nem pra postar esse final, velho Que eu falei macaco Olha lá, eu Olha lá, eu Ai, ai, ai Eu